Eu sou o rei supermai, sou o rei supermai, sou o rei supermai E eu sou o rei supermai, sou o rei supermai, sou o rei supermai Outro e mais fácil. Eu sou o rei supermai Certa lirava a vida, Sambaçilo xitilhe, Algo que eu cresço biznec, Coz o meu atorio, Quando a vida é no privilégio, Coz o meu atorio, Coz o meu atorio é o svar da mim, O meu atorio é o que é pra cá, O meu atorio é só pimar, A tudo de terem que vem, A terem que nasão valer só. Fazer o parúdo, Fazer o teu atorio, Fazer o teu atorio, A cura o 10 agosto, uma estrela de quale Eu sou que forza, estou no cura de 12 e no frio Eu estou no centro de água e minha filozinha Tu diria que eu sou de supermercado Sou crescido a ser supermercado Sou que eu montado tudo sobre de mim Eu estou no tempo de ser muito bom Hoje sou de supermercado Tô tendo um negócio em digiúna Não há ninguém que me olheava Nessuna me chiede de esposa E aí, vivo ali na minha vida E aí, 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 eu sou de 215 milagros Eu sou de novo, eu não sei o que eu não sei o que eu não sei O que eu não sei, o que eu não sei? Agora não precisa ter que a patra Não tem que ter que passem com a patra Só o que eu sou de sempre que a patra E não foi o fogo quando eu sou na palma E eu só penso na fé, penso no café E quando eu moro em um negócio, estou chegando a mim bem Girando a nossa voz e te esforzando depois de mim Pensou em mim, eu falo na escada e eu super voltei Não sou na fuga, eu me voltei To me! Sou na presa, o coso é só um prerê-lo Sei que eu nunca dou tudo, eu sou de mim Eu não tô bem, eu sei o que eu não sei Mas eu só te sou na luna Eu não te amo, eu não te vi ajuda Eu não te amo, eu não te amo, eu não te amo E eu sou na presa, eu não te amo E eu sou na presa, eu não te amo Scusa! Scusa! Eu te amo!